Cosmopolitano Futebol Clube apresenta a mais tradicional festa julina da região, dias 19, 20 e 21 de julho. Na sexta-feira, show com Thiago Icauã, no sábado, show com o Trio Virgulino e no domingo, aquele bailão com Jorge Vanderlei. Festa julina no Cosmopolitano. E tem mais, todos os dias, apresentação do grupo Comanches Country e do grupo de ginástica do Colégio Objetivo. E pra criançada, brinquedos infláveis, pescaria, bate-lata, games, sorteios e prêmios e bingo. Barracas com comidas e bebidas típicas. Sócios free, não sócios apenas 5 reais. E atenção, comprando a cartela do bingo, você ganha o ingresso. Festa julina no Cosmopolitano. Futebol Clube, apoio, óticas Ipanema, hotel Bela Vista, cantinho da Costela, imobiliária Rosa Amélia, UNIP, Boer Locações, Subway, som e acessórios, refrigerantes Furlan, Triax Gin, Wizard e hortifruti do Japa. Festa julina do Cosmopolitano. Você não pode perder! Festa julina do Cosmopolitano. Festa julina do Cosmonsieurahuas.